Fala galera, beleza? JBJapen na área trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pessoal, mais um vídeozinho da série Jogo dos Patrocinadores, cara O jogo escolhido foi o Outlast, eu joguei na quarta-feira passada, tá galera? Se você quiser acompanhar essa série aí, toda quarta-feira eu gravo no facebook.fb.g.jp.jp. O link também vai estar aqui Eu gravo toda quarta-feira, às 18h, o jogo dos patrocinadores, tá? Essa série basicamente os patrocinadores escolhem um jogo e eu jogo ele em live O último escolhido é o Outlast e eu zerei ele, galera, em live, mano, isso mesmo Eu comecei mais ou menos ali antes da metade, porque eu já tinha jogado um pouco, né? Inclusive tem essas partes aí que eu joguei aqui no canal Se você quiser assistir eu vou botar num card aqui e na descrição pra você assistir o início E eu peguei mais ou menos ali um pouco antes da metade até o final Isso durou mais ou menos 4 horas de live, galera E essas 4 horas eu compilei em apenas 17 minutos pra vocês Fiz um resumão maneiro, galera, esse vídeo deu muito trabalho pra editar, galera Foi fácil, foi umas 5 horas pra editar Então se você puder, por favor, deixar um like nesse vídeo aí pra me ajudar Eu vou agradecer muito, porque realmente deu muito trabalho, cara, pra editar esse vídeo, tá? Então deixa um likezinho aí pra dar essa moral pro seu mano, JB Só isso que eu te peço, beleza? Vou avisar também pra você já que esse vídeo, ele é um pouco pesado Porque é um jogo pesado, então se você tiver menos de 18 anos Procura não assistir E se você tiver mais de 18 anos, procura assistir no lugar safe, com fone de ouvido Porque além de ter muita coisa braba assim, ele também teve um pouco mais de palavrão Do que o de costume aqui no canal, né? Então fica esse avisozinho pra vocês aí, pra vocês não serem pegos desprevenidos aí De um palavrão brabo aí, você tá assistindo na televisão da tua sala Com tua avó na quarto Enfim, é meio brabo Então basicamente é isso, se você quiser também se tornar um apoiador É R$9,90 por mês e você tem acesso a muita coisa, cara É muito baratinho e você tem acesso a muita coisa Eu tô bolando cada vez mais coisas bacanas pra trazer pra vocês aí que me apoiam A próxima vai ser a jogatina semanal com os apoiadores Toda semana a gente vai ter uma jogatina com todo mundo aí Jogando junto aí com o JB E eu tô bolando várias coisas aí pra gente poder trazer, beleza? Então é isso galera, muito obrigado, espero que curta o vídeo Valeu mano Abre new game Pô, mas new game eu vou começar no início, eu já conheço tudo Não vai ter nem susto, não vai ter nada, pô Calma só um minuto, galera Ah, porra, que merda, velho Começou, velho, essa porra já Ah, mano, ah, não, 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 vou tirar essa porra, velho Nem começou o bagulho, eu já tomei susto, velho Vai, foda-se, galera, foi Vou abaixar, vou ligar a luz, foda-se tudo Vai ficar zoado o Chroma King, tá, galera? Já avisei, olha aí, ó Vocês que sabem, vai ficar assim, olha aí, ó Vocês têm certeza? Vocês têm certeza que querem ir com luz apagada, né? O Chroma King vai ficar zoado, olha aqui, ó Vai ficar esse negócio bugado aqui, ó Beleza? Meu Deus do céu, velho Eu tenho muito... Ai, mano, eu sou muito cagão pra jogar essas paradas, galera Papo reto, mano Vocês entenderam, galera? Ai! Ah, mano, eu tô mal embora com essa porra, velho Salve, JB, salve, né? Beleza, bora Bom, rapaziada, eu não lembro o que eu tenho que fazer aqui Ai, na moral, eu sou cagão demais, velho Até o barulho do próprio jogo eu já tomei susto, velho Tá, vamos tentar se esconder aqui, galera Ó, o cara chegou lá Deixa eu ver se ele me vem aqui Essa parte aqui eu lembro Por isso que eu não tô tão assustado Tá, esperar ele virar de costas Corre, porra Não, não, não Eu odeio quando alguém corre na minha costa Para, porra Mano, o cara vindo de frente Quando tá de costas que você não sabe o que tá acontecendo É muito ruim, velho É muito ruim, é a pior coisa que existe, velho Tem algum lugar pra esconder aqui? Mano, ele vai tá aqui, galera Ele vai tá aqui, galera Eu não sabia Não, vou, 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 vou embora Pô, ele vai lá pro outro lado agora Lá pra onde eu tenho que ir Sabia, velho E se eu trair ele pra cá Passar pelo buraco e correr Será que é uma boa? Ai, porra Porra, Luca Caralho, mano Ai, porra, velho Deixa eu empada, velho Ah Eu não abro Eu não abro essa porta Eu não abro Eu vou passar direto Não, daqui eu não vim ainda, não Caralho, CC Na hora que eu baixei, velho Infelizmente não posso ver a live toda hoje Mas quem puder assuste o JBAI Pra eu ver Ah, mano Qual foi? Qual que você parou aqui? Como que você veio parar aqui, velho? Por favor, não Não, não, não Me ajuda, me ajuda, me ajuda Ah, vou morrer pra esse cara? Isso mesmo? Qual foi? Você não falou que você era brother, porra? Qual foi, irmão? Não Uuuh, achei o caminho, claro O cara tentando abrir a porta ali, claro Porra, mano Não faz isso Meu Deus Que timing foi esse, velho? Caralho, irmão Caralho, na hora que eu abri a porta, velho Caralho, como que vocês estão conseguindo fazer isso, velho Como que vocês estão conseguindo, mano Mano, olha o timing desses caras, velho Mano, na moral, é uma... É um... É um... Como que é o nome da palavra? É um talento pra patrolar, velho Ele vai soltar, ele vai soltar E aí Você está Isso é o experimento, isso é o experimento, isso é o experimento Você não vai virar! Você não vai virar! Você não vai virar! Aquecou! Aquecou! E você não pode parar! Aquecou! E você não vai virar! Aquecou! Oh, não vai virar! Quem está lá? Você não é um deles, não é? Rápido, saia na perna se quiser viver! Eu não vi! Eu não li! Eu morri! Era aqui mesmo, não é? Dê-me a melhor escolha aqui, velho! Precisa atenção? Você não passaram em mim! Eu sou muito feliz para você absorver! Mano, como foi, velho? Pra que isso? Que jiu daria do caralho, irmão? É muito legal, né? É agora, é agora, é agora! Aeee! Para a música! Para! Eu estou seguro! Para a música! Para! Para! Boa! 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 Boa Não é fuder, não é fuder, não morre e morre. Obrigado, Deus. Valeu pelas questões, Renan. Com a ajuda do México, você já começou a sentir o grosso desse jogo. Não, não. Ai! Ai, na moral, vocês têm pacto. Vocês, na moral, mano. Vai tomar no cu. Chega. Mano, quando eu vou abrir a porta, vem um grito. Cara, como vocês estão fazendo isso? Como? A bigorna! Amo eu pronto? Você está. Nós vamos juntar a porta, Renan. Em um momento. Meu trabalho. Você só vai escapar, Talva. Isso é o seu último ato de observação. A promissão dos profetas sempre foi a liberdade da morte. E aqui está. Você vai assistir e recordar a morte, a morte da morte. A morte da morte. E juntos, nós vamos liberar. A morte da morte. Você não está mais em nenhum perigo. Eu fixei o elevador. Isso vai levar você à liberdade. Nós, todos nós, vamos liberar. Agora, meu filho. Caralho, graças a Deus, galera. Uuuu! Uau! Estamos livres, estamos livres. Abre essa porra! Ah, qual foi, mané? Porra, pelo amor de Deus, madame. Mano, os caras vão me levar para o inferno! Em vida! Eu vou para o inferno! Caralho, os caras me botaram lá no subsolo, velho. Pelo amor de Deus, deu uma travada. Vai zerar o jogo. Aí sim, boneco. Está acabando? Falta só uns 20 minutos de ordem. Tem certeza, mano? Esses negócios estão me trollando. Fala a verdade! Mano... Caralho! Pega ele! Pega! Pega! Finaliza! 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 Que porra é essa, velho? Meu caralho! Mano! Tá, então eu tenho que vir para cá, tá? Apontou para cá, para cá. Se não dá para sair, se não dá para sair é porque é aqui mesmo, é. Então aquele fantasma é de verdade! Mesa! Mesa! Que mesa? Desliga a válvula do reservatório do fluido. Válvula do reservatório do fluido. Meu Deus do céu! Olha essa porra! Esse maluco aqui eu acho que é... É! Ele é o espírito, porra! Ele é o espírito! Como que eu desligo? Tá, tem que ativar o sistema. Aqui, ó. Não vire a válvula. Pronto! Pronto! Agora é só ir lá! Agora é só voltar lá! Agora vai, clã! É agora, clã! É agora, clã! É agora, clã! É agora, clã! Agora, clã! Foi! Não é de choque não! Me larga! Me larga! Me larga! Ai, fudeu! Vai me matar! Morreu? Para de me jogar, velho! Porra! Morri! Acabou! 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 Ah, esse cara se fudeu! Até babi! Esse cara se fudeu muito, velho! Na vida! Novo, objetivo! Saia! De novo isso! Tá, agora eu tô fudidão! Mano, eu tô... Pela primeira vez eu tô fudido! Eu tô achando que agora, dessa vez, é verdade, hein! Eu tô fudido! Eu tô fudido! Caralho! Fudido! Caralho! Fudido! Caralho! Fudido! Zerei? Vamos ver Acabou, beleza Então parece que acabou mesmo, pessoal Vamos ver agora o final Tem gente dizendo que o Fiona do jogo é meio paia Vamos ver se é mesmo e tal Não vou olhar mais agora pro chat, galera Se não, já viu, né Se não, vai ter gente dando spoiler aí, sei lá Ué A sombração Meu Deus, velho Coitado desse cara, velho Calma, calma, calma Ah, nem fodendo Nem fodendo, nem fodendo Nem fodendo, nem fodendo Para God in Himmel You have become the host Jesus, God, what is that doing? Go back, go back, go back E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti